Como usar os diamantes amarelos? E aí rapaziada, a gente vai estar trazendo esse vídeo para eu voltar falando para vocês como é que vai acontecer para você utilizar os diamantes amarelos e também a data para o uso dos diamantes amarelos que só vai acontecer daqui a um tempo, tá certo? Bastante tempo para falar a verdade. Então, hoje é dia 26, a maioria do pessoal já pegou seus diamantes que são 15 diamantes e também começou o evento da Black Friday e aqui você pode simplesmente estar conseguindo ganhando de outras pessoas como eu falei que era compartilhamento, tá vendo? Eu falei a vocês. Então, eu também vou estar trazendo um vídeo depois desse aqui que vai ser como que faz para você conseguir melhorar isso aqui. Exemplo, tem um jeito que eu percebi no evento passado que tem como você conseguir, como é que eu posso dizer, mais chances de ganhar nas próximas rodadas, entendeu? Caso você perca em uma. Então, eu vou fazer isso no próximo vídeo. Hoje a gente vai falar como você vai utilizar seus diamantes amarelos. Você conseguir seus diamantes amarelos daqui a 4 dias conseguiu, vamos dizer que você conseguiu 140 diamantes amarelos e você simplesmente quer saber como utilizar eles. Você pode vir aqui, ó. Exemplo, eu tenho aqui 15 diamantes que foi o que eu peguei que eu achei que seriam 60 no servidor da Indonésia. Num servidor avançado da Indonésia, eles estavam pagando 60 diamantes. Só para você ter ideia, 60 diamantes e aqui a gente só recebeu 15. Mas eu acho que talvez eles tenham recebido a mesma quantidade que a gente, né? Não é possível que não. Mas antes de eu começar a falar, por favor, já deixa aquele seu like e se inscreva no canal se você ainda não for inscrito para me ajudar. É muito importante você se inscrever para fazer parte aqui do canal. E também faça o seguinte, liga o sininho nas notificações e se você quer ajudar aqui o canal que ele está passando por uma dificuldade, se você quiser mandar assinando o valeu aí, mandando qualquer quantia nesse vídeo aqui para ir ajudando, vai ser muito importante. Um real, o que você puder mandar, você manda, tá bom? Muito obrigado. Vamos lá, rapaziada. Agora, você vai entender o seguinte, cada diamante amarelo, um diamante amarelo, equivale a um diamante azul. Então vamos dizer que eu tenho 200 e... Não, 599 diamantes amarelos. Então é a quantidade de uma skin Elite, que é a mesma quantidade de 599 diamantes azuis. Entendeu? Então resumindo, você tem que ter mais ou menos a quantidade do que você vai comprar em diamantes amarelos. No caso, como eu falei da skin Elite, você precisa ter a quantidade de diamantes para comprar. Só que tem um porém. Qualquer compra, você necessita de um diamante azul. Cada compra. Você não precisa da mesma quantidade em diamantes azul, rapaziada. Muitas pessoas já fizeram diversos tipos de comentários. Mas o seguinte, você só precisa ter um diamante azul para poder comprar alguma coisa. Vou dar um exemplo de novo. Eu estou com meus 298 diamantes. E também vou explicar outras coisas também para vocês. Exemplo, vai lançar aqui a skin do Alucard. Está 1069 diamantes. Vamos dizer que eu tenho aí sua quantidade em diamantes. Claro que não vai estar esse valor. Vai estar o valor integral. Porque quando você for comprar, você vai ter que vir aqui e vai ter que colocar diamantes promocionais. Então nenhum desses cupons vão funcionar nesse dia. Está certo? Para você utilizar os diamantes. Você precisa selecionar os diamantes promocionais. Para você fazer isso, aqui no valor onde está dizendo esses diamantes todinho, vai estar significando um único diamante azul para você fazer essa compra. Entendeu? Então você só necessita fazer isso. Você vai vir aqui no jogo, seleciona a skin que você quer, a quantidade de diamantes. No caso, a skin está dizendo aqui que na verdade o valor dela é 1089 diamantes. Então é esse o valor que vai estar quando você selecionar. Agora vamos dizer que eu tenho 500 diamantes amarelos e 589 diamantes azuis. Eu vou ter que selecionar cupons diamantes, diamantes promocionais aqui. E o valor vai estar lá disponível 500 diamantes. Porque ela funciona como um cupom de desconto da mesma forma. Você entendeu mais ou menos o que eu quero dizer? Se você tiver 500 azuis, 500 amarelos, você vai ter mil para comprar. Entendeu? Em vez de estar um único diamante azul, vai estar mais diamantes azuis para você comprar. É como se fosse uma compra normal com cupom de desconto, só que você vai gastar o seu cupom de desconto, que no caso seria os diamantes amarelos. Essa é a primeira coisa. Outra coisa. Presentes provavelmente vão estar indisponíveis para enviar com diamantes promocionais. Você seleciona aqui presente, enviar a skin. Deixa eu selecionar alguém só para você ver. viu? Um linkinha. Aqui, ó. Esse amigo, pra, 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 versão. Pra, esse aqui também não atualizou, pô, não. Pô, rapaziada, ninguém atualizou. Foi merda nenhuma. Pronto. Aqui. Pode ver que eu não consigo selecionar nenhum cupom de desconto. Então, não vou poder enviar os diamantes amarelos. Tá certo? Muito menos pedir alguma outra coisa. Heróis. Heróis estão disponíveis para você comprar com diamantes amarelos. Atualizar skins também vai estar disponível. Rapaziada, desculpa pelo barulho. Eu tô gravando aqui de tarde. Eu não gravei a noite. Porque ontem foi meu aniversário. Então, tipo, eu tava fazendo outras coisas e não gravei. Então, fui dormir muito tarde. E hoje tenho... Tô gravando aqui de tarde. Por isso que tá esse barulho ensurdecedor. Tá certo? Me desculpem mesmo. Tô tentando me concentrar ao máximo. Pra não fazer mais barulho e atrapalhar. Mas, rapaziada, continuando. Você pode atualizar. Você pode comprar skin em cromo. Que foi o que aconteceu. Estátua Sagrada não se compra com diamantes. Então, não faz a menor diferença. Tá ligado? Olha. Emotes. Você pode comprar... Calma, caramba. Aqui, pô. Emojis. Emojis. Pronto. Você pode comprar diversos emojis pra você utilizar. Beleza? Tudo isso aqui você vai poder comprar com os diamantes promocionais. Tá certo? Vai estar disponível pra você quando você quiser comprar com diamante amarelo. Diferente. Lá você não vai precisar selecionar o bagulho de cupom. Automaticamente já vai estar mostrando que você só precisa de um diamante azul pra comprar. Mas também você tem que ter a quantidade. Eu só não tô conseguindo achar, mais ou menos, onde é aquela outra loja, rapaziada. É uma lojinha que tem outras coisas, tipo o Membro Estrela. Essas coisas eu não tô conseguindo achar pra mostrar pra vocês. Eu não sei ao certo onde é que fica. Tá certo? Essas compras aqui da loja de recomendação. Todas elas estão disponíveis pra você utilizar seus diamantes amarelos, tá certo? Tudo isso aqui tirando as que é com BP. Pronto. Essa é a forma mais simples de você utilizar seus diamantes amarelos. Mas não esqueçam. Participem do evento. Pra você simplesmente tá conseguindo participar e ganhar mais diamantes amarelos. E fazendo com que você ganhe mais diamantes e compre suas coisas. Aqui, exemplo. Quando você ganhar em primeiro lugar. Número 1 você vai ganhar a moeda Friday. Que no caso é Black Friday. E 140 diamantes. Você já vai ganhar isso. Após isso você pode vir aqui em trocar. E um Black Friday. Um Ticket of Black Friday. São 60 diamantes. Você pode reivindicar até 6 vezes. Então no caso se você ganhar 6 vezes em primeiro lugar. Você simplesmente pode conseguir pegar aqui uma quantidade massa de diamantes. Outra coisa. Se você pegar em segundo lugar. Você vai ganhar 4 tickets. E você reivindicando aqui. Você pode simplesmente aqui. Deixa eu selecionar aqui pra vocês verem. Essa parte daqui. Você pode selecionar 4 vezes. E você vai ganhar 40 diamantes. Não é 60. Mas é 40. É menos 20. Mas já ajuda. Tá certo? Aqui ficam as pessoas que ajudaram você. E o compartilhamento é bem simples. Você só precisa compartilhar. Apesar que isso aqui é meio legado. Envie pras pessoas que vão lhe ajudar. Que você tem certeza que vão lhe ajudar. Tá certo? É importante que você preste atenção nisso. Então rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou. Se inscreva no canal. Se você ainda não for inscrito. Pra me ajudar. E também. Liga o sininho das notificações. E manda um valeu aqui pra esse vídeo. Que tá da horinha né. Qualquer dúvida de verdade rapaziada. Deixe nos comentários. Pra eu ir ajudando vocês. Que é importante que todo mundo fique sabendo. Pra que utilize os diamantes da forma correta. Tá bom? E também vou ensinar como que faz. Pra ganhar. Essa missãozinha aqui. Vou dar umas dicaszinhas pra vocês. Tá certo? Muito obrigado por assistir o vídeo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.